No dia em que você, menina, me procurou Eu frutei um jato, fiz um cambalacho pra te dar uma flor No dia em que você, morena, me telefonou Eu saí de baixo, fiz gato, sapato de antigo amor Te levo a um passeio de barco pra te dar um trato Te levo na ilha mais bela daqui do pedaço Vem, só amor, faz um bem Vem, eu vou, vamos reviver nosso porto do prazer Vem, só amor, faz um bem Vem, eu vou, vamos reviver nosso porto do prazer Vamos reviver nosso porto do prazer No dia em que você, menina, me procurou Eu frutei um jato, fiz um cambalacho pra te dar uma flor No dia em que você, morena, me telefonou Eu saí de baixo, fiz gato, sapato de antigo amor Te levo a um passeio de barco pra te dar um trato Te levo na ilha mais bela daqui do pedaço Vem, só amor, faz um bem Vem, vem, eu vou, vamos reviver nosso porto do prazer Vem, só amor, faz um bem Vem, eu vou, vamos reviver nosso porto do prazer Vamos reviver nosso porto do prazer Vamos reviver nosso porto do prazer Nosso porto do prazer Vamos reviver nosso porto do prazer Vamos reviver Vem, só amor, faz um bem, vem eu vou Vamos reviver nosso ponto do prazer Vamos reviver nosso ponto do prazer Nosso ponto do prazer Vamos reviver nosso ponto do prazer Vamos reviver nosso ponto do prazer Vamos reviver nosso ponto do prazer Vamos reviver